Oi gente, bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje eu estou bem aqui na Avenida Diagonal daqui de Barcelona que é uma avenida super bonita, gente, também super gostosa para passear inclusive tem várias lojas também de decoração, tem lojas de roupas também por aqui bom, e por que eu estou aqui, gente? porque hoje eu quero provar fast food e vou provar fast food no McDonald's, que fica bem aqui na Avenida Diagonal, gente fugir um pouquinho da muvuca lá do centro porque é muito movimentado, gente e aqui eu acho que tem outra carinha, tem outro estilo por aqui tanto o McDonald's daqui da Avenida Diagonal, quanto também o que está no Passeio de Graça eu acho que é os que estão um pouquinho melhores dos que estão no centro mesmo, na parte mais central depois, claro, tem outros que estão nos bairros, em shoppings, centros comerciais daqui mas hoje estarei por aqui, gente a gente até caminha demais aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês que bem aqui também, nessa avenida, é onde fica o Consulado do Brasil vocês acreditam? Sim, gente, o Consulado fica bem aqui nesse edifício aqui atrás de mim aqui, de vez em quando, raramente, quando eu tenho que vir aqui eu venho muito pouco, viu, gente porque eu não tenho que fazer nenhuma gestão agora, nenhum documento eu já fiz o meu passaporte já faz tempinho, né mas foi bem aqui, ó, gente é bem nesse edifício aqui que está aqui na Avenida Diagonal daqui de Barcelona bom, e é isso, gente antes da continuidade aqui para o vídeo, já quero pedir para você que está inscrito no canal que se inscreva também, deixe seu like ative o sininho, gente, que a cada semana tem vídeo novo aqui no canal e me sigam lá no Instagram Nessas máquinas aqui, ó, você pode escolher o seu pedido, né vamos começar aqui começar o pedido vamos iniciar eles têm café da manhã tem bebidas quentes, vamos ver de café da manhã que eles têm olha só, são lanchinhos, viu, gente com recheios, tanto de ovo, bacon eles custam 3,10, ó também tem tostada com tomate, né tem tostada com manteiga e marmelada croissant esses daqui são 2,10 os donuts olha aqui também de chocolate e muffins tudo 2,10 custa tem salada César salada de queijo de cabra salada custa 6,46 mas também você pode fazer um menu, ó salada e refrigerante com o molho, por exemplo, você escolhe, né mais a bebida, tá o pedido completo que ele sai às 7,32 aqui são os complementos que você pode colocar, ó tem os nuggets que vem 4 por 2,40 9 por 4,95 6 por 3,20 aí tem os McBites que são de frango também são as bolinhas e essa daqui, ó com 9, é 1,70 20, 2,80 tem asinhas também, ó de frango por 3,5 são 4 unidades essa daqui é a minha notinha, ó eu gastei no total de 13,76 aí eu peguei, ó um menu completo que é o Honey Mustard a carne dele é bem crocantezinha vem as batatas Deluxe que é essa daqui, ó, gente que elas são bem saborosas também um molhinho de churrasco que é esse daqui também pedi um extra de batatinhas, gente que é essa daqui, ó também, que é a batatinha Deluxe e vem com queijo e também bacon por cima e esse daqui é o lanche, gente que esse daqui vai ser depois pra beber, gente eu pedi uma água faz muitos anos que eu não tomo refrigerante, gente então quando eu venho nesses lugares eu geralmente pego a água eu não pego outras bebidas como, por exemplo, nesse tea porque vem açúcar, né, gente então eu tento evitar o açúcar, né então eu vou com a água mesmo começo aqui com essa batatinha que ela é bem gostosa bom, geralmente ela é mais gostosa que a outra porque ela é tipo empanadinha em alguma coisinha num temperinho então ela fica bem gostosa, viu essa daqui parece que tá bem gostosinha, viu porque ela vem com queijo, né queijo e bacon, né não tem como dar ruim eu vou falar e o molinho, né, gente esses molinhos aqui típicos, né do McDonald's esse aqui é de churrasco tem um saborzinho meio adocicado, né fundo mas é gostoso também, viu, gente esse daqui é o meu lanche ele vem com um pãozinho parecendo tipo brioche, gente olha só nossa, achei legal vem um queijo acho que parece um provolone isso aqui o alface o... como chama isso aqui, gente o frango empanado bem crocante eu achei ele bem grande ainda que é o menu médio, né mas o pão geralmente é do mesmo tamanho vou provar nossa é a primeira vez que eu como um lanche, gente assim com a carne bem temperadinha tem um pouquinho tem um leve picante muito leve, muito leve mesmo tem um fundinho também de limão e é super crocante o queijo tá gostoso, viu, gente não sei se dá pra ver aqui mas o que eu gostei da carne, ó, gente que parece que é um pedaço de carne empanadinho e bem feitinho e super temperada nossa, eu gostei bastante e aqui eu tenho um molhinho é um molho com a mostarda, gente nossa, tá gostoso, viu tá muito bom é um pãozinho de brioche e olha só como ele é bem amarelinho bem amarelinho nossa muito gostoso gostei, gente acho que, não sei eles melhoraram o nível dos lanches aqui, gente porque faz um tempo que eu comi e não era tão legal, não eu geralmente não sou, viu, gente comendo em McDonald's eu acho que sim que tem lanches daqui, né aqui em Barcelona os lanches típicos daqui mais tradicionais, né ou tipo com embutidos ou de outras maneiras que eles fazem aqui, viu, gente tem uma opção muito grande de lanches aqui em Barcelona pra vocês comerem em locais mais assim daqui mesmo que não seja fast food de verdade por ser McDonald's tá me impressionando porque eu não tive boas experiências, sabe inclusive quando eu fui pra Inglaterra gente vocês acreditam que lá eu também comi muito, muito fast food porque é muito barato é muito barato mesmo mas a qualidade de lá é bem inferior que daqui então, gente o legal aqui desse MAC é que ele tem uma decoração assim, um pouco urbana também aqui, olha só essa parede aqui aí tem uns banquinhos todos coloridos e ali tipo uma parede, né assim, com estilo mais pichado, né bem urbano mesmo a decoração daqui bem legal e bem colorido também, né tem vários ambientes por aqui, viu, gente tem outro aqui, ó com várias mesas também aí eu dei uma volta, gente eu tinha que ter saído do outro lado de lá mas aqui a decoração é bem bonita, viu eu tô gostando aqui desse lugar é muito mais tranquilo, viu, gente do que os McDonald's do centro que lá é muita muruca muita gente muito turismo muito... também acreditou também a limpeza lá acho que eles não tem tempo de recolher tudo, né que o movimento de gente tão grande bom, enfim deixa eu pegar aqui meu sorvetinho na hora de pedir, gente o sorvete é na máquina mesmo te dar a opção de você marcar pra você pegar depois e eu não sabia a moça falou que eu tinha que ter marcado aí eu tive que deixar lá o meu sorvete ela guardou acho que foi no congelador ela colocou numa bolsinha aqui e vamos ver como que tá, né agora esse sorvete, né com óleo vamos ver ah, ela guardou no congelador, gente porque eu falei pra ela que não ia comer agora, né se não ia derreter e olha só tá super tá super, super congelado é um potinho assim, ó pequenininho que vem no menu também e olha só aqui eles colocam o biscoitinho óleo aqui por cima ó, inclusive ó, uma embalagem de papel isso aqui é interessante, né também pro tema de reciclagem mas eu acredito que vem muito pouquinho óleo aqui dentro bom, mas é o que tem, né é isso você nota muito gelo bastante gelo e muito açúcar mas tá bom tá bom, viu, gente ó, gente aqui eles falam que é bolachinha óleo mas não fazia não, viu faz muito tempo que eu não como óleo mas pelo sabor assim que eu lembro da bolachinha sei lá parece um tipo um crisp mesmo de chocolate pra simular uma bolachinha óleo mas tá bom, gente pra um dia de verão assim que agora não é verão ainda nós estamos na primavera mas dia mais caloroso, né aqui pra tomar um sorvetinho tá bom tá valendo a pena acabei de sair desse McDonald's, gente que é o que tá aqui na Avenida Diagonal bem gostoso, viu porque tem muito espaço lá dentro também bem limpo eu gostei, viu gostei bastante e seguindo por aqui, ó bem aqui ao lado do edifício que está o consulado tem essa loja aqui, ó que se chama Natura Caça Natura Caça? sim Natura é uma loja, gente que vende coisas muito bonitas pra casa, né desde decoração utensílios coisas muito bonitas na outra esquina do outro lado está a Zara ou seja, gente várias lojas aqui de coisas de decoração pra casa bem gostoso aqui pra passear, viu pra quem tiver gostar buscando essas coisas, né acabei atravessando a Avenida, gente pra mostrar pra vocês essa lojinha aqui eu acho muito bonitinha claro, eu não vou gravar lá dentro porque eles não vão deixar ó se chama Mençons Dumont essa daqui é uma do lojinho da outra, gente então tá a Zara lá na outra esquina já bem aqui, ó tem essa outra loja que vende coisas também muito bonitas muito finas pra cozinha mas coisas muito bonitas e aqui tem uma outra que vende de tudo um pouco e preços também muito bons além da Mençons Dumont também que tem preços muito bons eu gosto muito, viu de lá tem essa outra aqui, ó que se chama Casa e essa aqui também tem coisas muito bonitas, viu, gente coisa de decoração um pouco de tudo desde plantas coisas pra cozinha, né plantas artificiais, né alguma mobília também pra casa bem legal também, viu já deixei a Avenida Diagonal lá atrás agora estou descendo aqui pela Rua Balmes que é essa rua aqui, gente super, super movimentada que eu vou pegar o trem Provença pra ir até o centro da cidade gente que é o transporte público que está mais perto daqui e também super rápido que em Provença passa todos os trens ali passam várias linhas de trens e com uma estação tem mais uma estação, né ou seja, uma parada a mais você já chega na Praça Catalunha bom, gente e é isso o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado do vídeo desse lugar que eu provei o fast food o lanche do McDonald's espero que vocês tenham gostado de ver e é isso, gente vou deixando o vídeo por aqui se vocês gostaram como sempre deixa o like se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau